Olá a todos. Na última aula, a gente viu que integrais de linha de campos vetoriais conservativos têm muitas propriedades especiais que facilitam o cálculo. Em particular, integral de um campo conservativo numa curva fechada automaticamente dá zero. Se o campo não for conservativo, a coisa não é tão simples, mas no caso de curvas fechadas dá para ter um outro resultado chamado teorema de Green, que às vezes ajuda a fazer o cálculo também. Bom, o teorema de Green é esse aqui. Deixa eu explicar as condições que ele exige para você poder usar. Eu preciso ter uma curva fechada, ou seja, o ponto inicial e o final dela tem que ser o mesmo, simples, ou seja, ela não pode ter auto-interseção, não pode, por exemplo, fazer uma figura 8, que passa por cima dela mesma. Tem que ser no plano, o teorema de Green só vale no plano. No espaço a gente vai ver uma outra versão mais tarde. E a curva também tem que ser suave por partes, então ela pode ter até alguns bicos, mas você tem que conseguir dividi-la em pedaços que sejam suaves e delimitando uma certa região dele. Então eu teria, tipo, isso aqui, uma curva aqui, fechada, simples, suave por partes, delimitando essa região que eu pintei. E, além disso, digamos que eu tenha aqui duas funções, P de x, y e Q de x, y, com derivadas parciais de primeira ordem contínuas, numa região um pouquinho maior aqui, uma região aberta contendo o d e contendo a curva da fronteira. Se você tiver tudo isso e você quiser calcular a integral de linha na curva C do P de x mais Q de y, aquela expressãozinha que a gente já viu antes, o teorema de Green diz que você pode trocar essa integral de linha aqui por uma integral dupla na região lá de dentro, região d, da derivada do Q, componente que está com dy, você deriva em relação a x, menos a derivada do P, o que estava com o dx, você deriva em relação a y. Então calcula isso aqui, a integra em relação a dA naquela região d. E aqui eu vou ter na frente um sinal positivo ou negativo, dependendo do sentido da curva. Se ela estiver como essa aqui no sentido anti-horário, a gente disse que é orientação positiva, porque aí aqui você vai ter um mais. Se ela estivesse no sentido horário, aí você botaria um menos aqui na frente. Então esse é o teorema de Green. Ele vai, em geral, ser usado para pegar uma integral de linha que esteja difícil de fazer e transformar em uma integral dupla, torcendo para aí ficar mais fácil. Só mais outras observaçõezinhas. A gente já viu que, às vezes, a gente bota aquela bolinha ali no símbolo da integral só para lembrar que a curva é fechada. E, às vezes, se coloca também uma setinha ali na bolinha para indicar que está na orientação positiva, na orientação anti-horária. E outra coisa é que o teorema de Green também pode ser usado para integrar campos vetoriais. Porque se eu tiver um campo V integrando DR naquela curva, a gente já viu que isso aqui pode ser escrito como integral de VxDx mais VyDy. Então, P e o Q seriam VxVy. Substitui ali, você obtém isso aqui. Aqui eu botei já positivo, assumindo que seja no sentido anti-horário. Quando não falar nada, é porque a gente assume que seja orientação positiva. Bom, deixa eu dar uma ideia da demonstração do teorema de Green. Não vou fazer o caso geral, porque é bem complicado, a vista geral só em cursos mais avançados. Então, a gente vai fazer só o caso em que a região D seja razoavelmente simples para você conseguir descrever ela tanto como uma região do tipo 1 como do tipo 2. Só para lembrar, uma região do tipo 1 é uma região que possa ser descrita assim. Com x entre dois valores fixos, tipo aqui A e B. E aí, para cada x, o y varia entre uma curva F1 de x, que seria esse gráfico aqui da parte de baixo, e o gráfico de uma outra função F2 de x. Então, isso aqui é uma região descreta como tipo 1. Mas, ao mesmo tempo que você tem que conseguir descrever ela como tipo 1, tem que ser também possível descrever ela como região do tipo 2. Ou seja, descrever ela como y, estando entre dois valores fixos, C e D. E aí, depois, para cada y, o x indo de uma função aqui G1 de y até uma outra função aqui G2 de y. Então, é isso que a gente vai assumir. A gente precisa de uma região suficientemente simples para dar para descrever tanto dessa maneira quanto daquela ali. Regiões muito complicadas. A ideia seria dividir em vários pedacinhos mais simples que satisfaçam essa condição. Bom, tá. Como que a gente vai demonstrar agora? A gente vai trabalhar primeiro com a descrição do tipo 1. Ok? Essa descrição aqui da esquerda. Bom, se eu estiver descrevendo assim, ok? Eu vou descrever minha curva aqui de fronteira. Por simplicidade, vou assumir que seja no sentido anti-horário positivo. Ok? Se for no horário, é só mudar o sinal. Bom, se ela for aqui no sentido anti-horário, então, posso descrevê-la como a união de uma curva C1, que seria aqui embaixo, com uma curva C2 aqui em cima, só que no sentido negativo, ok? Menos, porque eu vou estar indo para lá, para a esquerda. Ok? Então, C1 seria essa curva aqui de baixo, vindo para a direita. Então, essa curva aqui, eu posso parametrizar pegando x igual a t. Y, que era f1 de x, vai ficar, então, f1 de t. E o t vai variar de a até b, já que ele é igual a x. Ok? E a curva lá de cima, se fosse para a direita, ficaria com essa parametrização aqui também, x igual a t, y igual a f2 de t agora. T de novo indo de a até b. E eu vou deixar para mudar o sinal da direita para a esquerda, botando aquele menos ali na frente. Ok? Então, pegando essa C1 para cá, e menos a C2, então, C2 vinha para a direita, menos ela vai vir para a esquerda. Então, juntando tudo, eu percorro minha curva toda no sentido anti-horário. Ok? E agora eu vou querer calcular, nessa curva toda, a integral só do p de x. Ok? Esquece o que é dy por enquanto, vou integrar só o p de x. Bom, então, a integral de p de x na curva toda vai ser a integral em C1, menos a integral em C2, já que o C2 estava no sentido oposto. Ok? E para calcular a integral de p de x, é só usar a parametrização. Então, vou pegar minha função p, onde estava o x, bota o t, onde estava o y, bota f1 de t, com t indo de a até b. E a C2 vai ser exatamente a mesma coisa, só que o x é t e o y é f2. E também o t de a até b da mesma maneira. Ok? Então, a integral na curva deu isso aqui. Guardem essa expressão aqui, uma integral de p, tf1, menos p, tf2, tudo de a até b. Tá, então, essa é a integral de linha. Vamos ver agora a integral dupla. Bom, integral dupla na região d lá de dentro, ok? Eu vou pegar, por enquanto, só a integral dupla da derivada de p em relação a y. Ok? Deixar o dq, dx para depois. E aí, para fazer essa integral dupla, vou usar aquela primeira descrição da região d. Primeira descrição da região d, o x variava de a até b, e o y de f1 de x até f2 de x. Ok? Então, esses são os meus limites de integração. Tá aqui minha derivada de p em relação a y. E, como aqui o x é que tem limites fixos, ele ficou para fora, o y ficou para dentro, então, vou fazer primeiro essa integral de dentro. Só que a integral de dentro é uma integral da derivada de p em relação a y, integrando em relação a dy. Mas, pelo teorema fundamental do cálculo, a integral da derivada em relação a mesma variável da própria função. Ok? Então, vai dar a própria função p, só que com y trocado por f2 de x e f1 de x. Então, vai ser p de x mesmo, o y troca por f2 de x, aí menos p de x f1 de x. Ok? Isso aí foi só o teorema fundamental do cálculo. E aí, sobrou aquela integral lá de fora de dx. Ok? Só que agora, eu vou simplesmente separar essa integral aqui em duas. Ok? E, além disso, como é uma integral definida, eu vou integrar em x e vou depois trocar o x por dois números. Ok? Então, no final, o x vai desaparecer. Então, nesse caso, o nome da variável não importa para nada. Então, eu posso trocar o x por t. Ok? Estou só mudando o nome da variável. Porque, depois, de qualquer modo, o t vai ser substituído por a e b vai dar a mesma coisa. Ok? Então, a integral dupla acabou virando essas duas integrais simples aqui. Mas, se você comparar com a integral de linha que a gente fez agora há pouco, vocês vão ver que ela dá exatamente a mesma coisa, só que com o sinal trocado. Então, aquela integral de linha vai ser igual a menos essa integral dupla aí. Ok? Mas, lembra que, por enquanto, a gente está tratando só com p, né? Aqui era só p de x e aqui só a derivada de p em relação a y. E os q's? O q, você obtém a mesma coisa usando a segunda descrição da região, aquela descrição do tipo 2. Ok? Se você repetir as mesmas coisas que a gente fez, só que com aquela outra descrição, você vai descobrir que a integral de q de y vai dar a integral da derivada de q em relação a x, só que agora positivo. Ok? Tentem refazer vocês sozinhos, vocês vão ver que vai dar isso aí. Bom, agora o que eu faço? Simplesmente soma essas duas igualdades. Somando as duas igualdades, a gente tem justamente aquela fórmula lá do teorema de Green. Integral de p de x mais q de y igual a integral dupla de dq de x menos dp de y. Tá ali. Tá ok? E de novo, aqui está positivo, porque eu assumi que o sentido da curva era anti-horário. Se for horário, simplesmente o sinal da integral de linha muda de sinal, então você ganha um menos aqui. Tá joia? Então, essa é a ideia do teorema de Green, pelo menos nesse tipo de região, o razoável é muito simples. Mais pra frente, num curso de análise e tal, vocês devem ver o caso geral. Bom, vamos ver um exemplo de como usar Green. Eu quero calcular a integral de linha disso aqui, nessa curva. Ok? Bom, uma maneira de fazer isso aí é realmente fazer como a gente estava fazendo antes, parametrizando a curva. Ok? Só que a curva aqui tem três pedaços diferentes, então eu terei que parametrizar cada um deles, aí fazer uma integral para cada pedaço. Não seria nada tão terrível, mas dá um certo trabalhinho. Ok? De que outra maneira eu posso fazer? Obviamente por Green, né? Já que a gente está falando de Green. Então, como que eu uso o Green para resolver isso aí de uma maneira mais fácil? Bom, primeiro, identificar quem que é o P e quem que vai ser o Q nesse caso. Ok? Lembra que o P é quem estiver multiplicando o dx, o Q vai ser quem estiver multiplicando o dy. Ok? Ver se eu tenho todas as condições do teorema satisfeitas. Minha curva é fechada, é simples, não tem autointerseção, está no plano, ela é suave por partes, tem essas três partes aqui, cada uma delas é suave. Essas expressões aqui são polinomiais, então tem derivadas contínuas. Então, posso usar o Green. Ok? Então, pelo teorema de Green, essa integral de linha vai virar integral dupla naquela região ali de dentro da curva do dq dx menos dp dy. Como a curva está no sentido anti-horário, deixa a positiva ali fora mesmo. Ok? Então, agora é só calcular essas derivadas. O Q é y³, quando eu derivar em relação a x vai dar zero. O P é xy, quando eu derivar em relação a y vai dar x, como eu tenho esse menos aqui, vai ficar menos x. Ok? Então, fiquei com uma integral dupla de menos x da naquela região d. Agora, faz como vocês aprenderam a fazer a integral dupla. Descreve a região d. Ok? No caso aí, o x vai de zero a dois. Para cada x, o y vai de zero até bater naquela reta ali, que é a reta y igual a 2 menos x. Então, esses vão ser meus limites de integração. Joga lá na integral dupla. O menos aqui já passou para fora. Aí, agora é só fazer as contas. Faz normalmente. Integra isso aqui em relação a y, substitui os valores. Depois, integra em relação a x, substitui os valores. No final, você chega na resposta. Ok? Vou deixar para vocês terminarem essas continhas. Outro exemplo. Quero calcular essa integral de linha nessa curva aqui, esse paralelogramo. Ok? Bom, de novo, poderia tentar fazer como a gente aprendeu a fazer antes, né? Parametrizar cada pedaço da curva. Então, seriam quatro integrais diferentes. Ah, pela cara aqui dessa expressão, vocês já podem imaginar que dariam umas integrais trabalhosinhas. Ok? Então, vale a pena tentar outro método. E, como minha curva é fechada, satisfaz todas aquelas condições do green, eu posso tentar fazer isso aí. Trocar essa integral de linha por uma integral dupla na região lá de dentro. Bom, aqui estão as contas. Primeiro passo, identifica ali quem é o P e o Q. Minha curva está no sentido horário, então, boto um menos ali. Aí, a integral dupla dá a derivada do Q em relação a x menos a derivada do P em relação a y. A derivada disso aqui em relação a x, aqui vai dar zero, aqui vai dar menos um. A derivada disso aqui em relação a y vai dar zero. Esse menos cancela com aquele ali, então, vai sobrar só a integral de dA. E a gente já sabe que a integral dupla de dA dá a área da região, né? E, como a região é simplesmente um paralelogramo, vai ser base 2 vezes altura 2, então, a resposta final é 4. Ok? Então, não teve praticamente cálculo nenhum para fazer aqui. Bem mais fácil do que fosse fazer por parametrização. Último exemplo, quero calcular a integral desse campo vetorial nessa curva C ali. Ok? Bom, de novo, poderia fazer por parametrização, meu campo não é nem tão complicado, mas minha curva aqui teria 4 pedaços diferentes, seriam 4 integrais de linha diferentes. Então, daria um certo trabalhinho. Vamos tentar usando o Grimm. Bom, como que eu uso o Grimm para resolver a integral de campo vetorial? Basicamente, uso aquela fórmula de que a integral de VDR é a integral da componente x, menos y², dx, mais a componente y, no caso aqui, 1, dy. Ok? Então, aquela integral de campo vetorial virou uma integral de um P dx mais Q dy, y de um P seria menos y², o Q seria 1. Ok? A curva, as funções, satisfazem todas as condições do Grimm. Então, posso trocar essa integral de linha por uma integral dupla naquela região ali de dentro, de derivada em relação a x do Q, menos derivada em relação a y do P. Calculando essas derivadas aí, vai sobrar só 2y. Então, agora é só calcular a integral dupla de 2y naquela região ali. Você precisa descrever a região. No caso aí, o mais fácil é usar por coordenadas polares, né? Ok? Então, essa região aí pode ser descrita como o raio indo de 1 a 2 e o θ de 0 até π. Ok? Vai dar toda essa região aí entre esses dois semicírculos. Bom, usando essa descrição, descrição em polares, aquela integral dupla, como vocês já estão cansados de saber fazer, vai virar a integral dupla de 2y, o y em polares é r seno, o dA em polares tem aquele rzinho extra, dR, dθ, o θ, nesse caso, vai de 0 a π, o r de 1 a 2. no caso aí dá para separar até essa integral dupla em duas integrais simples. Façam as contas, no final, vocês vão ver que dá 28 terços. Ok? Então, vocês podem ver que muitas situações, desde que sua curva seja fechada, na verdade, depois a gente vai ver que dá para fazer uns truquezinhos quando não for. Mas, em geral, quando sua curva for fechada, e você vê que vai dar trabalho fazer a parametrização, seu campo não é conservativo, porque se for, você já sabe que dá zero. Às vezes, vale a pena tentar o green, às vezes, ele facilita muito as contas. Ok? Então, é mais uma ferramentazinha aí para vocês terem à disposição. Ok, parar por aqui, agora é com vocês. Peguem muitos exercícios para fazer até isso aí ficar natural para vocês, essas técnicas.